Olá pessoal, bem-vindos ao Portal BRX. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês os conteúdos que vocês encontram aqui no nosso site e os serviços exclusivos que eu presto para todos vocês. Ok? Vamos lá. Primeiramente, os conteúdos que vocês encontram aqui no YouTube são vídeos com gameplays, dicas de tecnologia, segurança, dicas de como efetuar determinados recursos, configurar determinados recursos, tutoriais explicando como fazer algumas coisas, como limpeza adequada de equipamentos, explicações sobre como funcionam determinadas tecnologias, enfim, o mundo da tecnologia e informática e jogos em um único canal. No nosso site nós temos notícias também, escritas com vídeos e tal. Na página do Facebook nós temos um contato mais entre os membros do clã e os inscritos no canal, um bate-papo, algumas imagens com brincadeiras e afins, certo? E os serviços que eu presto são como consultorias. Suponhamos, você quer montar um computador, não sabe a configuração do computador, nós fazemos uma consultoria, conversamos em uma videoconferência, onde você vai me expor tudo o que você quer fazer naquele computador e eu vou definir as melhores peças da máquina para você, de acordo com o seu perfil, de acordo com o orçamento que você tem disponível. Dessa forma eu consigo montar o melhor equipamento para você, gastando o menor valor possível, certo? Se você estiver precisando de manutenção para o seu Mac, para o seu PC, onde ele não está rodando muito bem, está lento, os jogos estão com pouco desempenho, eu faço uma manutenção remota, via acesso remoto eu acesso a máquina e otimizo todo o seu sistema da temperatura operacional, a configuração interna da máquina, a o desempenho dos jogos, como os recursos e por aí vai. Eu otimizo todo o seu sistema, conserto todo o seu sistema, corrijo todos os defeitos que tiver na montagem, no software, tudo. Qualquer serviço, peça, configuração, tudo. De um cabo de rede a uma placa de vídeo. Tudo que você precisar relacionado à informática, é só me mandar um e-mail, está aqui na descrição do vídeo, contato brx, arroba iCloud.com, certo? Então, qualquer coisa informática que você precisar, você encontra aqui no portal BRX, ok? Deixe seu like, compartilhe o vídeo, comente, certo? E se inscreva no canal. E não se esqueça de instalar o nosso aplicativo, para você receber os novos vídeos do canal, que vão ao ar durante toda a semana, com vídeos fixos, segunda, quarta e sexta-feira, oito horas da noite, e vídeos como notícias rápidas, gameplays ao vivo, com a participação de vocês, e muito mais, ok? Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, compartilhe, e se inscreva no canal. Tchau! 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 Tchau!